Fala aí amigo inscrito no canal Tá Na Rede FC, hoje é dia de série presságio UEFA, Champions League, Grupo B, PSV e Wolfsburg. O Wolfsburg vem liderando o grupo com 6 pontos, o PSV é o quarto colocado com 3 pontos. No jogo anterior os dois times se enfrentaram, o Wolfsburg ganhou de 2 a 0 do PSV o jogo na Alemanha. Vamos conferir então o hino oficial da Champions League antes da bola rolar. É isso aí galera, show de bola, o hino oficial da Champions League dando uma imersão muito grande aqui no jogo. Vamos conferir então a escalação dos times, eu não vou tentar falar o nome desses caras aí que eu não vou conseguir, mas confira aí a escalação do PSV que vem no 4-3-3 pra cima do Wolfsburg, jogando em casa tem que ir pra frente. E tá aí o Wolfsburg que é o líder do grupo, vamos conferir a disposição tática do time. Vem no 4-5-1, apenas um atacante no Dost na frente ali. Vamos lá então, vamos fazer a bola rolar. Eu vou jogar aqui o primeiro tempo com o time do Wolfsburg e no segundo tempo a gente vai jogar com o PSV. Vamos lá então, vai começar o jogo. A bola está rolando aqui no canal, tá na rede, deve ser a UEFA Champions League. PSV em Wolfsburg. Olha o Verinha, já tomou a bola, lá vem Wolfsburg. Wolfsburg, o Dost, o grandalhão já saiu da marcação, vai bater de longe, bateu forte, defendeu o goleiro. Uma pancada do Dost. Acabou fazendo um grande defesa, lá vem de Jong. E já perdeu a bola ali pro Close. Não é aquele Close, é o Close zagueiro. Arias, já tocou ali pro Narshan. Lá vem Arias, lá vem PSG, vem descendo pela direita com velocidade. Olha a marcação. Cruz. Já fez a abertura pra Trash. Olha o Vieirinha. Já saiu da marcação, tocou pra Cruz. Luiz Gustavo, já soltou pra Caliglano e bateu pro gol. A bola vai pra fora. Tiro de meta pro time do PSG. Bateu ali, mas bateu muito alto, bateu muito embaixo da bola. A bola subiu. E vai pra linha de fundo. Galera, peço desculpas aí. Caso eu venha a errar aí, com certeza vai acontecer. A pronúncia do nome dos jogadores não soltou de jogadores que eu conheço. Então, dá um desconto aí, galera. Lá vem Mayer. Eu dou pro Proper. Mayer. Vieirinha vem na marcação do Williams. Soltou mais atrás ali pro Moreno. Volto pro Mayer. Vem trocando o passo do time do PSG. Já perdeu a bola pra Vieirinha. A bola vai pra lateral. É bola pro time do Wolfsburg. Guilavogui. Guilavogui. É o nome do cara. Lá vem Docho. Já saiu da marcação. Opa, é faltar nele, seu juiz. Grande jogada do Docho. Ele fez o pivô. Ele protegeu. Fez o giro. Aí tomou a pancada. E cartão amarelo pro zagueirão do PSG. Vamos ver pra quem foi, se foi pro Bruma. Ou foi pro... Foi pro Bruma. O Bruma chegou levantando o Docho ali. Falta perigosa pro time do Wolfsburg. O Naldo. O Naldo vai na... O Naldo é pancada, né? O Naldo é mais... Vai o Naldo. Vai o brasileiro. O Naldo na cobrança. Autorizado. Partiu o Naldo. Vai enfiar a pancada. Bateu pro gol. Ouviu o desvio. Vai pra escanteio. É escanteio pro time do Wolfsburg. Olha lá. Lá vem o Wolfsburg. Rodrigues. Na cobrança. Quem é que sobe? Ouviu o desvio ali do proper. A bola vai sair. O Cagli... Eu não sei falar o nome desses caras, galera. Caliguri. 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 Eu acho que é assim que fala. Olha o Rodrigues. Vem carregando. Tem liberdade. Rodrigues. Já soltou. Buscando o Vieirinho ali. Ouviu o corte. Lá vem contratar com o Williams. Guardado. Tocou pro proper. Narshin. Guardado. Precisa de abertura ir pra Morena. Vieirinho chega na marcação. Vieirinho toma a bola dele. Já tentou buscar ali o Dost. Que vem levando bastante perigo pro time do PSV. Mas segue o jogo. Aí, ó. Houve a falta. Houve infração. O juiz para. Falta no Maier. Falta ali do Luiz Gustavo. Não. Não foi do... Guila. Não sei das quantas. 19 minutos. Segue 0x0 aqui na Holanda. Aqui em Eidoven. Moreno. Já tocou pro guardado. Vieirinha. Já buscou o proper. Tocou pra guardado mais uma vez. E lá vem contra-ataque do Wolfsburg. Olha o Dolce pedindo a bola. Bruma fez o corte preciso ali na hora que ia sair na cara do Goldolce. Olha o Cruze. Já ganhou a bola. Insiste ali. Acabou perdendo. Tá melhor na partida o time do Wolfsburg. Olha a bola lançada pra Narsson. Vem descendo o time holandês. Olha o perigo. Vem invadindo a área. Quem é que chega ali? Tocou pro De Jong. Ele ajeitou pra dar o bote ali. Acabou perdendo a bola. O proper pisou na bola. Se deixar bater perigo. De Jong. Virou. Tocou pra Nistain. Toma a bola dele. Contra-ataque do time do PSV. Lá vem. Lá vem Wolfsburg. Olha o lançamento pra Dolce. Ele jogou na frente. Agora eu quero ver. Dolce se deixar bater perigo. Fez o corte. Ajeitou pra perna direita. Bateu. Travou a zaga. A bola sobe pro Cruze. Vai bater pro gol. Bateu. Defende o goleiro mais uma vez. Olha o trash. Lá vem. Lá vem Wolfsburg. Bola na área. Quem é que sobe? Sobe. Passou direto pro proper. Que despacha pra frente. Mais uma vez a bola sobra pro time do alemão. Guardado. Já soltou pra De Jong. Ele lançou nas costas ali. Lá vem Narsson. Vai saindo na cara do gol. Fez a finta. Tentou tocar pro Listein. Mais uma vez. Acabou perdendo a bola contra o ataque do Wolfsburg. Dolce. Vem chegando sempre com perigo. Já fez a abertura pra Caliguri. Vai vir bola na área. Olha quem é que desvia. Zouete. Segura firme. Chegou ali o goleirão. O Laleiro segurou firme. Já vai soltando com o Williams. Já perdeu a bola mais uma vez. Luiz Gustavo. Já fez o giro. Caliguri. Acabou fazendo a finta ali. Acabou perdendo. Tocou mais atrás. Lá vem Caliguri. Vem descendo pro time alemão. O Doge aperta ali. A zaga. De Steine. Tocou atrás pra Ruiz. Já perdeu a bola pra Trash. Trash vem chegando. Vem jogando. Olha lá quem tá na área. Jogou. Quem é que sobe? Afasta a zaga com o Bruma. 41 minutos. Vai acabando o jogo aqui no primeiro tempo. O Maier. Vem carregando. Segura demais. Williams. Tentou tocar ali. Tocou pro Vieirinha. De graça. Lá vem. Guilavogui. Vem carregando pro time da Alemanha. Já tocou errado. Tocou nas pernas do zagueiro. Estamos por conta do árbitro. 0 a 0 aqui no primeiro tempo. Olha lá o Maier. Jogou na frente. O Naldo chega junto. Chega ali chutando tudo e conseguiu fazer o corte. Lá vem o Wolfsburg. E apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Tudo igual aqui em Eidovan. O PSV vai empatando 0 a 0 com o Wolfsburg. Vai tocando o time alemão. O PSV vai diminuir o espaço aqui. Vai dificultando a vida da defesa do Vole. O lançamento pra Vieirinha. Pegou a defesa do PSG aberta. Se deixar bater perigo. Ele cortou pro lado. Bateu pro lado. Defendeu ali com rebote. Gol. É do Wolfsburg. Goste camisa 12. Ele insistiu. Ele chutou duas ou três bolas muito perigosas no primeiro tempo. Dessa vez não perdoou. Numa grande jogada de Vieirinha. Ele se deu de três marcadores. Bateu forte. Quando ele não conseguiu defender. Mas aí no rebote. Goste mandou pro fundo da rede. Agora o Wolfsburg faz um 1 a 0 aqui na Champions League. Pra cima do PSV. Olha lá o Vieirinha encarou a marcação. Chutou forte. O goleirão fez uma grande defesa. Mas aí soltou nos pés do artilheiro. Que só tocou pro fundo da rede. E recomeça o jogo aqui no comecinho do segundo tempo. O PSV vai perdendo. 1 a 0. Proper. Olha o lançamento pra área. Vem PSV. Quem tá fechando no meio ali. Pode ser um grande momento. Bateu cruzada. Afasta a zaga de qualquer maneira. Tá vendo o Gustavo? Puxando contra-ataque alemão. Tocou pra Vieirinha. O Maia chega na proteção ali. Tenta achar a bola. Não achou nada. Olha o lançamento pra Doce. Ele é perigoso. O Bruma chega na marcação puro. Baixa e toma a bola dele. Proper. Já tocou pro De Jong. Tem dia que tentou fazer a inversão da jogada pro Max. E acabou perdendo a bola. De Jong. Listein. Aperta a marcação. Não achou nada. Lá vem. Lá vem o Wolfsburg. Vieirinha carregando mais uma vez. Tocou pro Trash. Pisa na bola. Chega a marcação ali. Sobou pro Listein. Soltou pro Maia. O camisa 10 do PSV. Tenta a jogada. Acabou perdendo. Contra-ataque alemão. Cruz. Já soltou ali pro Vieirinha. Vem chegando o Vieirinha mais uma vez. Tentou a jogada. Acabou perdendo. Moreno faz o corte. Mas saiu afastando mal. Bola sobrou pra Caliguri. Afasta Moreno. Olha o Maia. Já saiu muito bem da jogada. A abertura ali pro Listein. Mas muito mais. Pugli Vogue. Já tomou a bola. Guilavogue. Trash. Tocou pro Vieirinha. Luiz Gustavo. Soltou ali pra Rodrigues. Olha a jogada boa. Bola pro Rodrigues. Lá vem a bola. Enfianta na área. Saiu o Zoetio. Seguro firme. 68 minutos. O tempo vai passando. O PSV vai perdendo o jogo. E vai se complicando aqui na sequência da Champions League. Olha o quadrado. Vai carregando. Grande bola pro Listein. Tem a passagem ali. Voltou pro quadrado. Grande bola. O zagueiro não consegue afastar de qualquer maneira. Ainda vem o time holandês com o Willens. Grande jogada. Tocou pro Maia. O Maia perdeu a bola. Olha a jogada ali. O Listein conseguiu encarar a marcação. Vem a marcação puro. Baixa sobra pro Listein. Vai bater pro gol. Bateu. Defende o gol. Num rebote guardado. Insiste o PSV. Afasta de qualquer maneira agora o time alemão. E fez a graça. Segurou um pouquinho mais ali. A bola pro Nalder. Olha o close. Já soltou ali pro Caliguri. Caliguri vem carregando a bola pro time do Wolfsburg. 76 minutos. Vem chegando a marcação do Arias. Fez a graça ali. Perdeu. Contra-ataque holandês. Quadrado. Guardado. Olha o De Jong. Tem a passagem ali do Narsen. Insiste. Naldo afasta de qualquer maneira. Cruz. Tocou pra Caliguri. Fez a graça ali. Perdeu. Propper. Propper retoma. Guardado. Voltou pra Maio. Camisa número 10. Carrega. Tocou lá pro De Jong. De Jong toma o carrinho por baixo. Mas segue o jogo. Vai acabando de 81 minutos. Olha o Propper. Vem carregando. Se deixar bater perigo. Olha a marcação. Por baixo ele fez o corte. Mas já bobeou. Perdeu a bola. Propper. Vai arriscar dali. Bateu. Defendeu o goleiro. Que chute lindo do Propper. A bola bate. O goleiro foi buscar no ângulo esquerdo. Evitando o gol de empate do PSV. Olha que batida com categoria. Deu o Propper. Com o camisa número 6. O goleirão lá foi lá buscar de mão esquerda. Mandou pra escanteio. Lá vem PSV. 83 minutos. Vai acabando o jogo. Jogo na área. Quem é que sobe? Naldo desvia de cabeça. Mas ainda vem PSV. Com o Williams. Vai jogar a bola na área. Olha o perigo. Trava Naldo na hora. Stein. Vem carregando. Já saiu da marcação. Vem carregando no Stein. Narsen. Tentou buscar o De Jong ali. Não conseguiu. Luiz Gustavo. Afasta pro time alemão. Olha o contra-ataque. Mandou pra Dost. No meio de 3. Vai sair o goleiro. Aunzotti segura firme. 90 minutos. Vai acabar o jogo. O PSV vai perdendo em casa. E perde o jogo. Apita o árbitro. Final de jogo. O PSV perde 1 a 0 do Wolfsburg. E vai se consolidando cada vez mais líder do grupo. E é isso aí galera. Se você gostou. Eu peço que deixe o like aí. Ajuda demais na divulgação do canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E também inclua esse vídeo aos seus favoritos. Se você ainda não é inscrito no canal. Tá na rede. FC. E gostou. Seja muito bem-vindo. Se inscreva aí. Que você vai ajudar demais o canal a crescer. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.